Salve galera em nosso canal E aí vai curtindo, compartilhando aí já Que o vídeo aqui é pesado hoje galera Pra quem quer cargar A bike aí ó Na moto galera, vamos mostrar pra vocês aqui ó Eu tenho um baú Eu coloco também na moto Mas aqui optei Com outro bagageiro Que aí eu pego e tiro Rápido, facilmente, até deixei o banco Na moto solto aqui galera Deixei solto aqui Entenderam? E aqui galera, vamos lá pro vídeo Do bagageiro Eu tiro lá, eu troco o bagageiro Quando que eu quero, vou andar de bike Eu tiro ali os quatro prafuzinhos Já põe outro bagageiro aqui, beleza Vamos lá, usei o bagageiro Motocicleta, uma chapinha Aqui embaixo Aí eu usei galera Aqui eu usei um garfo de bike mesmo Que eu usei aqui Mas pode ser outro cano aí Um cano que veste por dentro de outro Tá galera, que o meu cano até aqui Aí lá de baixo Até aqui em cima aqui Pode ser outro O meu não deu tamanho aqui Eu vesti aqui um pouco mais pra cima E soldei aqui no caso Pra ficar um pouco mais alto galera Aí, beleza Fiz umas travas galera Faz essas travas aqui pra reforçar Tá galera Não vai confiar só em solda aqui não Que é uma bikezinha aí Balançando com a trepidação Força um pouco a solda Você não vai querer perder a sua bike Na rodovia Aqui em cima também fez uma trava E aqui galera No meu quadro como Eu uso uma BMX Eu usei aqui Nas cantoneiras Acho que 3,5 por 3,5 Essa cantoneira Uma drobadinha de aço Pra soldar Certo? Um EVAzinho por dentro Galera, você coloca um EVA aí Tá ligado? Pra não ganhar o quadro Aqui você pode colocar galera Uma chapa mais resistente Eu como tinha uma chapa muito resistente Fizendo umas cantoneirinhas aí De um por um Um parafuso Vocês podem colocar aí ó Eu soldei uma porca lá de cá Um parafuso aí ó Fiquei vestido no meio Deixar aberto galera Não importa se deixar aberto assim Esse vazão aqui ó Pra entrar lá facilmente Se enrosquei aqui Aperta galera Belezinha? Aí de sistema aqui Carrega a bike de lado Aí galera Carrega a bike assim ó De lado assim Eu carrego só aqui dentro Da minha cidade De cidade pequena Perguntei aos policiais aqui Eles falaram que não tem problema Carregar assim Até mesmo um cara da bicicletaria Que entrega a bike Busca a bike Ele carrega um sistema É diferente Isso aqui é umas gancheiras Ou na alta Que ele usa E aqui galera Ó Nunca tampem Lanterna, pisca E placa galera Beleza? E também Agora eu giro Tem um sistema aqui Lembra que eu vesti um cano Por dentro do outro aqui Então Aqui eu coloquei uma porca E um parafuso aqui Apertando um pouco Essa aqui dentro Então dá uma pressão Bem forte Né? No caso Nesse cano aqui Que sobe Mas eu consigo girar Ele com a bike Eu dou uma forçada aqui Ele gira No caso pra cá Essa cabeça vai ficar assim E consigo carregar a bike Na rodovia gente Que é muita pergunta Ah gente Todo mundo quer carregar a bike Mas quer viajar de uma cidade Pra outra né gente É óbvio Ir pra um camper E uns pedaços Igual que a gente tem Bike Aro 29 Gosta de pedalar Então vamos aí Vou mudar a bike E vou mostrar Como é que dá Pra vocês carregar também Aí galera A forma que vocês carregarem A bike na rodovia Na motocicleta A forma correta Que não vai dar problema Pra vocês De acordo com a legislação De trânsito Vocês podem levar a bike Vocês assim Por que? Ué mas a bike Fica pra trás aí Léo Gente No código De trânsito Permite você carregar Pra trás Da rabeta da moto Aqui pra trás Metade do tamanho Da motocicleta Vocês podem carregar Pra trás Algum objeto aqui Certo? Então Dá pra levar assim Com a bike montada Com as rodas Mas aí galera Pra ficar mais prático Eu gosto de tirar as rodas Eu tiro as rodas Com a dianteira e traseira E aqui galera Fica de acordo aí O que eu vou fazer Levem a bike vocês Messa aqui A posição Pra não ter problema Depois a bike Ficar muito pra frente Acabar te pegando A altura das costas Desse jeito aqui galera Eu consigo levar No caso Eu vou aqui Não tá de boa Eu sou magrinho Eu vou aqui Levo uma bolsa Comigo Algumas coisas aí Dá pra pôr entre eu e a bike No caso dá pra pôr aqui também Minha lateral Amarrada aqui no garfinho E as rodas galera Vocês colocam Um de cá Um de lá Do lado do quadro aí Marra com Elástico mesmo galera Entenderam? Marra aí com elástico E E fica Bom pra caramba Dá pra viajar Fica compacto na moto Enquanto o surf bike Grande também Entenderam? Igual eu falei pra vocês Nunca tampem Lanterna Os piscas E placa galera Desse jeito aí Você pode transportar A bike de vocês Com segurança Entenderam? E é um suportezinho galera Isso aqui eu fiz Com um pedaço Em serralheria A única coisa aqui Bagageiro Eu tenho o meu Bauleto Eu tenho um outro Que eu tiro os quatro Parafusos ali E No caso tiro ele E põe esse outro Que eu ganhei Isso que eu ganhei O menino Do amigo meu Me deu Fez um outro reto Na moto dele Acabou me dando isso aqui O máximo Vocês vão ter que comprar Só um bagageiro só E fazer a estrutura aqui gente Com um pedaço aí Em serralheria Vocês conseguem esses pedaços aí Nem vão te cobrar Isso aí E vai precisar Um amigo aí Que mexe com solda Ou vocês mesmo Se tiver paciência E esse tempo Como eu tive Eu fiz suportezinho galera Deixa aquele like Compartilhe nosso canal galera Dá aquela força aí Que o projetinho ficou bom Fechou? Valeu galera Aquele abraço